Pessoa de uma mulher que chegou lá, pronta pra vacinar, quando chegou lá, é qual é a vacina? Qual é a vacina? É coronavacu, não quer não, aí ela foi embora pra casa. O que é que faz numa mulher dessa? Me diz aí. Com providência agora, me diz aí, eu queria a sua opinião agora. Agendou a vacina, tá lá a vacina, quando chega lá, pronta pra tomar, agulhinha pronta pra espetar. Aí, olha, qual é a vacina? Coronavacu, não quer não, aí foi embora. Fazer o que? Vacina salva. A primeira vacina a ser aprovada até pela Anvisa foi a Coronavac. Aí vai escolher vacina, a gente tá em guerra. Quem tá em guerra não tem direito a escolher qual revólver, vai atirar não, pra se defender não. Quer dizer que o policial pode escolher qual colete, não, esse colete tá aqui, aquele... Não, quem tá em guerra, pega o revólver que tem, parte pra batalha. É inadmissível uma cena dessa daí chegar e dizer assim, eu quero determinada vacina, não, não quero não. Quando eu tomei, eu tomei a bajança, viu Júlio? Eu escutei muito. Quando eu tomei a bajança, que é dose e outra, tomei por sorte. Tava lá na hora e papai foi e tomei. Mas ali, como é que faz pra tomar essa daí? Eu sei. É só ter sorte e ir lá e tomar. Eu tomava qualquer uma. Júlio César, minha mãe tomou Coronavac, minha esposa tomou AstraZeneca, AstraZeneca. Júlio, tu tomou qual, Júlio? AstraZeneca. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui no estúdio, Josemar, tomou qual, Josemar? AstraZeneca, tomou qual, é... AstraZeneca também. Sara, tomou qual, Sara? Daqui a pouco. AstraZeneca aqui. Tomou qual? Júlio, né, Júlio César é um... É um... É um exceção, né? Júlio César não sabe nem que vacina ele tomou, porque ele desmaiou. Quando ele viu a lapada da agulha, ele... Ai, é um manto. Né? Quando Júlio César, quando viu o tamanho da agulha, ele... Ai... Caiu, é um manto. Diz que começou a tremer. Vacina é pra ser tomada. Seja lá qual for o laboratório. Deixa eu... Deixa eu só concluir aqui. Antigamente, quando a gente era criança, o pai da gente perguntava qual era a marca da vacina. Hoje em dia, estão perguntando qual é a marca da seringa. Que seringa é que vai aplicar. Quem foi que fabricou a seringa. Quem é que vai estar. Se o laboratório, na hora que fabricou a vacina, se quem estava operando estava com sono. Hoje em dia, está desse jeito agora. E está todo mundo vivo. Estou aqui com saúde. Eu tomei vacina com aqueles bichos. Aqueles... Aplicava em boi. Não lembra não? Como era? Aquelas pistolonas. Tum! Era uma dor infeliz. Eu lembro que eu fui pro Maranhão, tomei a vacina pra entrar lá no Maranhão. É dessa daqui. Tum! Mamãe nunca perguntou qual era a dose. Mamãe nunca perguntou qual era o laboratório. Agora, essa agora lascou de vez, viu? Essa agora tomou... Olha aqui, ó. Deixa eu trazer agora sobre Santa Rita aqui agora. Quase que eu travo aqui. Lá em Santa Rita vai ter um mutirão de 24 horas de vacinação. Achei muito bacana, viu? 24 horas de vacinação em Santa Rita. Pois é. Pela primeira vez, Santa Rita realiza esse grande mutirão de vacinação com 24 horas de imunização sem parar. E a gente vai saber como vai funcionar um pouco melhor sobre essa distribuição das vacinas aqui na cidade, com o secretário de Saúde do município, Luciano Carneiro. Inclusive, reduzindo a idade nessa retomada a partir dos 28 anos sem comorbidades. Secretário, vocês pensaram numa ação que abranja todas as áreas da cidade de Santa Rita. Sim, nós estamos durante o dia, a partir de amanhã, fazendo esse mutirão 24 horas. Temos oito postos fixos até as 16 horas. E a partir, durante o dia inteiro, até meia-noite, na Praça do Povo, em Tibiri Fábrica, ficaremos até meia-noite. E no SER, em Tibiri 2, ficaremos 24 horas fazendo vacina Covid e influenza. Essa é uma informação importante, porque vocês vão aproveitar essa saída da população em busca da vacina da Covid e já adiantar a vacinação contra a influenza. Exatamente. Amanhã nós estamos com D1, 28 anos, como eu já disse, e D2 para completar o ciclo da imunização. E aquelas pessoas que já tomaram D2 e estão na faixa etária ainda, que podem tomar a influenza, nós vamos também aplicar a influenza. Quem tem a partir de seis meses de idade, já pode tomar a influenza. Secretário, qual é a outra orientação que a Secretaria recomenda para a população de Santa Rita, enquanto aos documentos necessários, enquanto à procura por esses postos para evitar qualquer tipo de aglomeração, ou até mesmo de demora, né, para tomar a vacina? A população não precisa se preocupar, nós temos vacina suficiente para fazer o nosso ciclo de vacina amanhã. Leve identidade, CPF, comprovante de residência do nosso município, cartão do SUS e seu cartãozinho de vacina. Principalmente aquelas pessoas que têm que tomar D2. Olhem no cartão, lá está o dia, você pode comparecer, nós iremos fazer a sua D2 também. Aliás, falando em D2, nesta quarta-feira, vocês têm imunização específica para D2 até as quatro da tarde? É, hoje nós estamos fazendo no município exclusivamente D2, para que é mais uma oportunidade para a nossa população fechar o ciclo da imunização. Secretário, para finalizar, qual o balanço que o senhor faz da vacinação aqui na cidade, 28 anos a partir desta quinta-feira? É um excelente momento se a gente for fazer um comparativo, inclusive com outras cidades? Isso é, planejamento, organização e muito trabalho. Nossa equipe, nós trabalhamos em cima de planejamento. E a cada dia a gente está passos para aumentar a imunização do nosso município. É assim que nós fazemos. Muito obrigada, secretário. Amanhã, a partir das oito horas, retomada da imunização D1, né? Para você que tem 28 anos sem comorbidades e como já destacou o secretário, D2, vacina da gripe, é uma grande ação de vacinação que vai acontecer aqui em Santa Rita e a gente também vai acompanhar e contar tudo para você aqui na TV Tambaú, Erli. Obrigado, 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 Ana. E agradeço, secretário, o importante é ir tomar a vacina. Não interessa qual vacina, qual laboratório, qual imunizante, o interesse é colocar dentro do braço. Você vê aí, o brasileiro que copia muito os Estados Unidos, em tudo, em moda, em tudo. Estados Unidos lá, tem muita gente não em tomar a primeira vacina e não em tomar a segunda dose. Tu viu o que aconteceu lá? Até o presidente da república, agora vamos usar máscara porque o negócio está ficando feio. E eu vou ser muito sincero com você, se o brasileiro entrar nessa onda de não querer tomar a primeira dose, de não querer tomar a segunda, o comércio pode fechar. E pode escrever aí, Júlio, que dia é hoje? Dia 28, né? Dia 28 de julho, salva aí o que eu estou dizendo. Se o brasileiro não tomar a segunda dose e não for tomar a primeira, o comércio vai fechar. E tem um dito, tá? Infelizmente. 11h40 agora, bora para o tirinete aqui?